Tá aqui na minha cidade, me chama por conta cidade, cê tá de brincadeira, parceiro. A minha cidade é Maceió Alagoas, mano. Ai, cê tá atirando, né, doutor? Tô atirando. A gente come calango com areia. Ai, dentro, baitu. Ai, dentro, baitu. Que isso, gostosa? Fala isso não. Que isso, porra? Tá ficando louco, desgraçado? Ô, ô, putinha, tu me chamou de baitu lá, cara. Tô respeito aí, ó. Putinha, sua mãe, filha da puta. Ixi, é polícia, misericórdia. Prenda essa porra aí, desacata a autoridade, esse cara. Poxa, desacato. 3, 0, metro. Dentro, mas... Ô, cê já viajou, parceiro? Cê já viajou? Já viajou, sim, mano. Viajou muito, mas cê já conheceu a penitenciária? Cê vai conhecer agora. Tchau, tchau, parceiro. Ô, louco, não faz isso não, mano. Eu puxei ele lá na festa lá, ele disse que te prendeu sem querer, mano. Mas não sei não, né? Não foi sem querer, não, mano. Tenho certeza disso. Ele tava na praça. Ele falou que tava de PTR e não sei o que, se azaralhou. Ah, beleza. Aí, pessoal. Cá estamos nós de novo, tá? Só pra avisar, pessoal. Modo e menu puxando arma, pulando WL, pulando modo novato, puxando carro, moto, o que vocês quiserem aí, tá, pessoal? Sem risco de log e sem risco de ban. Já puxei minha arminha aqui. Quer dizer, eu acho que eu puxei. Deixa eu ver. E alguns dizem, pessoal. Ai, mano. Você entra muito na flux. Quando eu entro muito em um servidor, se eu tô com a conta Rockstar, que eu não tomei ban, eu expufei. Não puxei ainda, ó. Vou puxar agora. Se eu tô em um servidor, pessoal, que eu ainda não tomei ban, eu não vou pra outro servidor até eu tomar ban nessa conta, tá? Porque conta Rockstar, vocês sabem que custa caro, tá? Então eu não vou gastar a conta à toa. Saindo, eu pudendo tá no servidor até eu tomar o ban. Aí eu vou pra outro só pra fazer o gosto de alguém que não quer que eu fique nesse servidor. Não, mano. Eu vou tomar meu ban e depois eu vou pra outro. Por isso que eu só gravo que você me vê muito em um servidor. Até porque eu ainda não tomei ban, tá? Então, é isso. Eu só queria explicar aqui porque é cada comentário que os caras fazem, sem noção, mano. Que, pelo amor de Deus, é até foda você ter que explicar o lógico, a lógica, entendeu? Você é rico, mano? Bilionário pra tá gastando dinheiro com conta assim afoito? Vai lá na loja e compra de monta, tá? Eu sugo o leite da vaca até ela não dar mais leite. Ih, galera. Voltei no outro dia, né? E o Voip aparece... Opa, mano. Beleza? Aí, mano. Pelo menos hoje o Voip tá funcionando, hein? Oi? O Voip hoje tá funcionando, hein, menor? Funcionando, caraca, mano. Como o Voip tá, mano? Pelo amor de Deus. Esqueci o nome do dono do servidor, mano. Esse aqui um é o Dog e o outro é o Nico. Acho que é Nico o nome dele. Pelo amor de Deus, rapaziada. Vocês ganham muito dinheiro. Ajeite isso, pelo amor de Deus. Eu não sei se é problema do 5M, se é de vocês, mas pelo amor de Deus. Melhore. Vocês vendem helicópterozinho que voa. Helicóptero que voa é foda. Carro que voa, tipo um drone. Aquilo ali deve ser uns 500 conto, mano. Dá pra comprar um negocinho melhor, fazer um negocinho melhor. Opa, mano. Fala, seu polícia. Parou aí, fiote. Parou. Parou. Pera aí, seu polícia. Estou lhe ajudando. Parou. Estou lhe ajudando, rapaz. Você foi dominado. Você foi dominado agora. Fica no chão. Eu tava até ajudando, irmão. Estou usando o olho laser, tá, galera? Quem não sabe, essa função tem no modo aí pra vocês. Aproveitar que os caras vieram aqui. Eu vou dar um tempêzão lá no pia, que eu tenho a DM ali, ó. Vamos lá naquela facção 13, pessoal. Quem não viu os dois últimos vídeos do canal, sabe que eu tô com uma treta pesada com essa facção aí, né? É os pegadores de ID, pessoal. Você chega lá na porta dos caras. Eles pegam seu ID, tá ligado? Já ficam ameaçando você, que vai chamar a DM, que vai isso. Então, esses caras são bem folgados, mano. Olha a quantidade de gente que tem lá. Nossa senhora, não é pouca não, viu, rapaziada? É muita gente mesmo. Fala, menorzão, né? Não tá pegando o Vibe, não, mano. Não tá pegando o Vibe, galera. O pessoal tá falando por digitando, rapaziada. Olha isso. Pelo amor de Deus, velho. Que servidor é esse, velho? A voz tá bugada, eles tinham desenho aqui. E os caras aqui. Tirando com esses caras aqui. Vamos pegar meu ID aqui, lindão. Facção 13 da pessoal. Quem quiser fazer uma visitinha a esses rapazes aqui é a facção 13. Vou dar o fora daqui, galera. Depois eu volto. Eu não vou matar ele porque pode dar logo lá que eu matei ele, tá, rapaziada? A DM vem na hora. Eu não quero que o A DM pegue meu ID, tá? Porque essa função de olho desenho não dá logo, tá, pessoal? Não tem como ele pegar meu ID. Mas se eu matar ele, não vai dar logo porque eu puxei a arma do modo, tá ligado? Matei o cara, não. E sim vai dar logo porque todo servidor tem logo de quem morre. Vocês sabem disso, né? Então, eles podem puxar lá, entendeu? Pessoal, pelo amor de Deus, me diga como é que é possível alguém fazer RP numa cidade assim, mano. Desculpa se eu sou algum ignorante, que eu não sei como é que funcionam as paradas do 5M pra servidor. Apesar que eu já tive servidor, né, no início do 5M, né? Mas assim, velho, não tem como você fazer RP digitando, mano. É um saco, é uma merda, tá ligado? Quebra toda a lógica do jogo, mano. Ô, rapaziada, como é que... Ô, votou o VoIP, né, mano? Votou, porra. Glória a Deus, mano. Essa porra toda hora, filhada. Essa cidade, essa cidade, cidade fudida. Merda, mano. Por que vocês jogam aqui, mano? Por que... Por que tô tanto tempo aqui que eu não aguento sair daqui. Caralho, vem pra minha cidade, mano. Não, é... Cê tá me chamando pra outra cidade. Tá aqui na minha cidade, me chama pra outra cidade. Cê tá de brincadeira, parceiro. A minha cidade é Marceola, gozmano. Ai, cê tá tirando, né, doutor? Tô tirando. A gente come calango com areia. Ai, dentro, baitu. Ai, dentro, baitu. Que isso, gostosa? Fala isso, não. Que isso, porra. Tá ficando louco, desgraçado? Ô, ô, putinha, tu me chamou de baitu, lá. Eu respeito aí, ó. Putinha, sua mãe, filha da puta. Ê, que isso, gatinha. Sou sabotage de bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui é uma nossa... Ixi, é polícia, misericórdia. Prenda essa porra aí, desacata a autoridade, escaralho. Oxe, desacato. Ai, dentro, baitu. Três. Ah, vou pegar mais de porquê. Tu me chamou de gay? Eu te chamo de gay? Você me chamou, sim, de gay? Eu cu. É verdade, verdade, é verdade. E aí? E mesmo que eu fosse gay, eu gosto de dar a bunda assim. Mas eu vou estourar, homem. Mas isso não é da sua conta, tá? Meu Deus. Dou a bunda por prazer, mas isso não é... Não é forma pejorativa de você me humilhar, entendeu? Perante ao público. Meu amigo, vai falar demais. Sai andando. Cala a bunda da torta! É doido, esse é doido. Sai andando, sai andando. Esse aqui tem que ir, esse aqui tem que ir. Esse é, ele tem que ir. E pra onde, gatinha? Pra sua cama? Rapaz... Ô, você já viajou, parceiro? Você já viajou? Já viajei sim, mano. Viajou muito, mas você já conheceu a penitenciária? A penitenciária do pau no seu rabo? Olha isso! Que isso, cara? Manda, 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 manda. Vai, manda, manda, manda essa rima. Se você não conheceu, você vai conhecer agora. Vou mesmo? Tchau, tchau, parceiro. Ô, louco, não faz isso não, mano. É isso. É isso, rapaziada. Ixi! Que porra é isso, mano? Vou preso dos nada... Bem que dizem que não preso os caras como um do outro, né? Já cheguei aqui, o cara... E aí, mano, beleza? Cala a boca, seu f***. Que isso, tá gostoso aí, mano? Deixa eu participar aí da parada aí, mano. Na moral... Não, eu quero o trenzinho. Tem que ser nós três, mano. Não vai ficar ninguém de fora, não, aqui, mano. Vai. Ixi! Vai, vai. Agora comi ele aí atrás. Comi ele atrás. Fiquei de fora aí, mano. Ei, deixa o cara, mano. Deixa o cara de fora, não, filhote. Tem pra todo mundo aqui o rolê. Resgate, cuzão. Resgate, cuzão. Resgate, cuzão. Oh! E aí? Quanto vocês estão dispostos a pagar na liberdade dos senhores? Rapaz, eu pago um babão. Isso paga... Não. Chupa tudo nos teus peitos, ó. É mesmo? Ó, eu passo mais de dez minutos sem... É mesmo? Sim. Não, eu tô vendo. Então bora. Agora se eu não gosto de dez minutos, você me libera. É. Vira essa bunda aí. Meu cozinho... Ai, meu... Ó, ó, ó. Vou tirar ela do helicóptero, ó. Ó, derrubou ela. Caiu. Derrubou ela do helicóptero, mano. Estadio de hack, caralho? Sim. O... O senso do estadio de hack, então, porque... Ah, caralho, mano. Ela caiu do helicóptero. Me prenderam por seiscentos meses, mano. Só porque eu falei, tá ligado? Que me acalango. E fala, best. Você não pode falar nada com ninguém ali na praça, que você é simplesmente preso por seiscentos meses, tá ligado? Antigamente. E, tipo, nem o RPzinho pra levar na delegacia. Essas coisas rolam. Os caras só simplesmente... Que diabete, sou o telecóptero. Mulher não quer salvar a nós. Ela que não foi salva. E, porra... Agora tá... Agora tá na casa do caralho. Ainda bem que a gente não foi com ela, pô. Senão eu tinha morrido nós juntinho, hein? Os caras em seiscentos meses. Sim, só porque eu xinguei a mulher na praça, mano. Simplesmente me prenderam seiscentos meses, tá ligado? Esses caras do reality play... É, mano. Ficam os retardados lá na praça o dia todinho. Só porque eu xinguei a web namorada dele. Fui preso por seiscentos meses. Isso aqui é RP, tá ligado? Puxar o Lamborghini. Não, é o melhor que eles... Meio que fazer a RP. Eles se vestiram a roupa de polícia na mesma hora, tá ligado? E me prenderam. Fez nada de RP de polícia na hora, tá ligado? Tava com roupa normal. Trocou de roupa de polícia e me prendeu seiscentos meses. Nem me levou a delegacia nem nada. Só prendeu. Então vocês estão vendo aí, galera? Porque eu intitulo... Não, esse servidor aqui é um dos demais... Que são dessa mesma forma, tá pessoal? Olha aqui meu tempo aqui, ó. Seiscentos meses, mano. Preso. Só porque eu xinguei uma web namorada de alguém lá, tá ligado? Aquele cara ali é ADM, tá? Pra ele ter usado esse comando assim. Que normalmente... Eu acredito que só é possível fazer essas apreensões, mano. Quando você é ADM, tá? Prender por essas paradas. Desaralho. E tipo, prender sem ter que levar na delegacia essas paradas. Senão ele tem que depois prestar queixa do que é que ele fez, entendeu? Então, certamente ele é ADM. E dá pra ver o abuso de autoridade dos caras, tá ligado? Se ele quisesse me prender, ele pelo menos me levasse lá na delegacia. Fizesse aquele RPzinho. Enfim, nada demais. Além de xingar a mulher que vocês viram que ela me chamou de gay primeiro. Ai, DEM que vai tudo. Entendeu? Vocês viram? Seu gay foi viadinho, sei lá o que foi que ela falou, entendeu? Eu também xinguei ela. Ou seja, só vale as regras pra um lado, entendeu? Olha, eu vou chamar a ADM aqui. Né? Que eu não vou esperar seiscentos meses. É, pessoal. Faz dez minutos que eu chamei a ADM aqui. A ADM não chegou em momento algum, tá? Agora, o ADM utilizar de comando pra abusar do poder na hora. Isso aí eles conseguem, tá? Agora, atender um player. Ah, meu amigo. Aí é mais quinhentos. Aquele ali, ó. Entendeu? Aquele ali provavelmente não é ADM. Porque esse ADM já tinha se revivido. Acabou. Matei ele. Deve ter chamado ADM com certeza. O ADM veio naquela hora que vocês viram, né? Mas não deu em nada. Ficou ali, ó. Então, os poderes de ADM servem pra isso, pessoal. Não é pra banir hack os caras, não. É pra beneficiar os amiguinhos, entendeu? Porque vocês viram que eu já zaralhei todo hack aqui. Mano, vocês estão vendo isso aqui, né? Ó, Aveline no menu. Puxei arma, puxei tanque, carro, os caras aqui. Não tomei ban, mano. É indetectável, tá? Mas, xinga alguém, alguma mulherzinha, amiguinho deles. Entendeu? Pra você ver se você não toma ban. Não toma ban não, né? Você é preso. Galera, vamos entrar aqui na causa do suporte. Vamos ver o que é que os caras vão dizer. Que eu tô com outro Discord aqui, tá, pessoal? Vamos ver o que é que vai rolar. Mas vamos só ver a atuação dos moleques aí, né? É, pessoal. Estamos aqui. Já vai fazer uns 30 minutos esperando algum suporte me atender, tá? Não é meu nome, tá? Tô em outro Discord. E ninguém me puxa, mano. É incrível, né, rapaziada? Como esses servidores funcionam. Agora, será que se eu comprar um VIP? Será que vão me atender? Isso é que é foda, né, mano? Eita, sete meses preso. Cê é louco. Ô, amigão. Eu tenho sete meses ainda. E eu tenho uns 600. Tá, pega. Cê foi preso pelo quê, mano? Eu tava... Tinha um monte de carinha lá na praia, na festa da praia. Que tava brincando de lutinha. Opa, tudo bem? Alô? Pode falar. Então, mano. É... Eu fui preso, tá ligado? Injustamente. Por 600 meses, pô. Tá ligado? Quanto? 600 meses. A mulher me xingou na praça e eu retribui o xingamento. Simplesmente o cara pegou o gado e me... Me... Prendeu por 600 meses. Alguém que te prendeu aqui, mano. Vê, não sei se é polícia, se é algum ADM. Ela me chamou de gay. Eu chamo ela de puta. E simplesmente ele ficou puta, tá ligado? Então... A regra tem que ser pro dia. Tem que botar 600 meses pra ela também, tá? Que ele... Ela me botou... Ele me botou motivos aralho. Quem começou foi ela. Então, eu e ela tem que tá aqui. Assim, pela lógica, né? Não vejo problema nenhum em ficar aqui. Parado 600 meses. Mas ela tem que tá... Ô... Ô, Larry Clark. Vem cá, chega aqui, velho. Que que cê prendeu o cara lá por 600 meses lá? É. 600 meses cê prendeu. Ai, ai. Coronas do job. Não. Ele tá aqui. Sim. Mas tranquilo, vai lá que eu vou tirar aqui pra ele. Colocar 60. Eu nada, cara. Porque se eu tentar... Se eu tentar sair com você ali, cê volta pra prisão, né? Mano, então... A DM fala pra ele colocar só 60 meses, que é o máximo, tá ligado? Isso. Mas 600... Mas 600... Eu acho que é hack que a gente botou aqui, mano. Não, não é hack não, mano. É um filho da puta lá na praça, mano. Abusão de poder, pô. Você tem trip, mano. Oi? Você tem... Eu tava na cala aqui com a DM, pô. Tá ligado? O cara assumiu que botou a parada e o ADM não fez simplesmente nada, mano. 600 meses e o máximo é 60, né? Mas eu falo... Mas eu falo pra você, entra lá no Discord lá, tenta achar alguém do suporte lá, entendeu? Cara, 600 meses, passinha uns três dias aí, ativo aí no jogo. Então. Agora, cê... Não, é só dar um calo ADM aí ou entrar lá no suporte lá, mano. Eu chamei a DM a quatro vezes, mano. Os caras nem atendem, mano. Não, porque os que vêm aqui é só mod. Cê tem que ir lá na cala do Discord no suporte, mano. Ih, cê tem que ir lá no suporte. Cê tem que ir lá no suporte aí. Se você for dependendo do ADM daqui, cê vai ficar aí 3G aí. É. Ô, doutor... Cês tinham vendo aí, né, pessoal? Não dá, não dá. O máximo é 60 meses e me colocaram por 600 meses, tá? O cara abusou do poder e ficou por isso mesmo. O cara simplesmente quicou da cala, não sem resultado algum. Então, isso porque eu não tava fazendo nada demais com mod. Eles não me pegaram por mod, tá, pessoal? Deixo bem claro, vocês viram isso no vídeo. Então, eu vou começar a trazer vídeos assim, do que um player normal, tá? Que eu não fiz nada ali pra, né, tomar essa prisão, a não ser retribuir o xingamento que ela me deu. Um player normal, toma 600 meses e não tem um caso solucionado, tá? E um amiguinho lá, mesmo o ADM falando com ele e assumindo o que ele fez. O ADM passou a mão na cabeça do cara e ficou por isso mesmo. Eu continuo com 600 meses. Ele não deu em nada, vocês viram o que ele falou. Não, pode ficar aí de boa aí que eu resolvo aqui. E não resolveu nada. Eles tinham lá na praça, continuou gadando, com certeza. E é isso. O que um player normal passa, tá ligado? Isso não é chororo não, tá, pessoal? É só pra mostrar pra vocês mesmo a visão correta das paradas. Porque aqui eu posso expufar, trocar de conta. Assim como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu troquei de conta. Cara, ainda bem que eu fui... É, rapaziada, continua aqui. Eu perdi até o que eu tava falando, o cara me atrapalhou aqui. Então aqui, pessoal, eu posso muito bem trocar de conta e entrar novamente e fico sem o visão, tá? Só que eu não quero isso. Eu quero mostrar pra vocês o que passa pra um player normal. A visão de player normal. Eu comecei a trazer vídeos assim, não só de zaralho. Mas pra vocês verem o porquê eu uso o hack, né? Já fiz muito RP. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que hack não é só zaralhar, tá ligado? Eu quero mostrar a visão certa pra vocês, o que passa. Voltei pra cá, vou continuar mais não sei quantas horas pra eles me puxarem novamente, né? Podendo ter solucionado ali. Viram que erraram e vai ficar por isso mesmo. Agora eu vou ficar aqui, mano, até solucionar esse caso, galera. Pra passar o evento final pra vocês, beleza? Ô, Manin, abre um ticket lá, mano, denunciando. Oi? Abre um ticket lá, denunciando lá. Ah, beleza. Faço o quê? Só denúncias? É, denúncias lá, jogador. Denúncias jogador, beleza. Isso. Tô abrindo. Criei uma denúncia jogador. Isso. Aí tu tem clipe que ele te prendeu por 600 e pouco. Puts, mano, pior que eu não tenho, mano. Mas ele, olha... Não, só manda print, só manda print. Ah. Manda print que você foi preso por 600 pesos. Beleza. Eu puxei ele lá na festa lá e ele disse que te prendeu sem querer, mano. Mas eu não sei não, né? Não foi sem querer não, mano. Eu tenho certeza disso. Ele tava na praça, tá ligado? Ele tava na praça. Ele falou que tava de PTR e não sei o que, se aralhou. Ah, beleza. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou mandar real mesmo pra você, tá ligado? Só porque o cara mentiu aí, né? Vou lhe mostrar o vídeo, tá? Porque eu sou hack, tá? Pode aplicar meu ban aí. Mas depois eu vou lançar o vídeo no canal daqui pra amanhã, esses dois dias. Você vai ver que o cara tava mentindo total, tá ligado? Porque da mesma forma que ele fez isso comigo... Não sei se você conhece o meu canal. Eu sou a Avelino, tá ligado? Então da mesma forma... Eu sou a Avelino. Oi? Você é o Avelino. Sim. Então da mesma forma que ele me prendeu aí, tá ligado? E mentiu dizendo que ele tava em PTR e eu fiz isso. Mentira. Ele tava na praça, mas um bando de vagabunda, tá ligado? De praça. Sim. Aí ela me chamou de gay. Eu só xinguei também, tá ligado? Aí ele pegou e me prendeu sem roupa nem nada, mano. Na praça por 600 meses. Vai sair no vídeo nesses dois dias lá, tá? Você vai ver a visão lá pra você ver que é mentira, tá ligado? Porque esse cara realmente deveria ser punido por vocês, tá ligado? Ou sei lá, uma advertência, duas, três, sei lá. Porque o cara tá mentindo da mesma forma que ele fez isso comigo, tá ligado? Ele faz isso com todo mundo. E vocês... 80 mil seguidores? Isso mesmo. Só vou chamar um... Chamar mais um superior aqui, velho. Não, mano. Pode aplicar o ban, tá ligado? Porque eu sou rápido. Não, tá ligado, tá ligado, tá ligado. É só pra... Só pra conversar com tu, só. Demorou. Deixa eu chamar o cara aqui. Pessoal, como vocês estão vendo aí, né? Eu já mandei a real logo porque o cara já mentiu dizendo que ele tava em PTR e prendeu ainda mais por engano. Vocês viram isso, né? Então eu... Eu prefiro tomar o banimento aqui, mas eu vou fazer essa denúncia. E eu gostaria, sei lá, de acompanhar a resolução dessa denúncia, tá ligado? Pra gente ver. Mas eu sei como é que... O que é que acontece, né, mano? Vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Mas isso é a realidade pra vocês. Entendeu? É isso que acontece. Os caras passam pano. Eu mostrei o vídeo a ele, por quê? Porque eu sou hack, tá, pessoal? Se eu mostrasse o banimento ia ser. Eu disse, não. Já tô puto mesmo, vou tomar meu ban. Mas tem isso e isso e isso. Quando eu lançar o vídeo, eles vão ver no canal, tá? Mas eu tenho certeza que a denúncia vai ficar por isso mesmo, tá? Aqui, ó. Banimento, motivo. E me baniu simplesmente, rapaziada. É isso. Fluxo, mano. Servidor fluxo. Os caras... Só porque eu sou hack, tá? Tudo bem. Eu pedi pra ele me banir até. Só que vocês acham que vai ser solucionado pra o cara que praticou o erro. Então, se eu sou hack, eu tenho que ser punido. E o cara que faz o anti-RP, né? Abusa do poder, não é punido. Tá? É basicamente isso, mano. Fluxo, RP. Tá? É a realidade dos servidores de hoje em dia. Que vale... É a palavra do mocinho, né, mano? Que faz o RP sério, sério. Digamos assim. Tá bom. Comenta aí sua opinião, mano. Caso queira comprar, galera. Mod menu aí. E se for que tira a banca, um clique. Link na descrição, tá? E caso você não tenha condições de comprar mod menu, tá? Tem sorteio todos os meses lá de graça no Instagram, tá? Link na descrição também. Tranquilo? Não se esqueçam. Galera, agora ficou muito mais prático você comprar qualquer produto da loja. Em menos de um minuto, você recebe o produto no seu privado, após você pagar, beleza? Todas essas abas aqui, contra o que está, modo menu semanal, modo menu mensal. É só você chegar aqui e se logar na loja. Vai ter tudo isso. Você pode fazer a compra diretamente no bot. Se você quer comprar Spoof aqui, tira a banca, dnvidia, md, apenas com um clique. Em menos de 10 minutos. Você clicou, já tá de volta no servidor. Ou tira o seu banca global. É só você vir aqui, ó. Tanto tu serve pro modo menu também. Clicou aqui em compras, vai abrir seu carrinho. Você vai no seu carrinho, seleciona aqui em Pix. Depois você seleciona a quantidade que você quer, mais ou menos. Eu só quero uma quantidade. Fez isso, mano. Vai gerar o QR Code. Você pagou e o boot vai enviar em menos de um minuto no seu privado, seu produto, beleza? Se você preferir pagar o código de barras, é só você clicar aqui, ó. E ele vai aparecer aqui o código de barras, beleza? Então, aguardo vocês aí na loja. Link na descrição, valeu! Já que você chegou até aqui, galera. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal secundário. Lá eu posto vídeos dos cortes das lives. Pra você que não consegue acompanhar as lives, eu posto tudo lá. Também posto motovlog, vlog, trollagem, as paradas, um monte de coisa lá, beleza? Então, pra você que quer acompanhar as lives ou conteúdos diferentes ou conteúdos aqui do canal, vocês sabem. Me sigam no Instagram, mano. E também acompanhem os stories. Porque toda vez que sai vídeo novo, eu anuncio lá nos stories tudo. Promoção, vídeo novo. Vocês já sabem disso, beleza? Então, eu quero que vocês me dêem essa força se inscrevendo lá no canal secundário. O link está na descrição, beleza? Conto com vocês, valeu! Fala, galera, beleza? Como vocês sabem, estou com a meta de bater 100 mil inscritos aqui no canal até o finalzinho de 2024. Conseguindo bater essa meta com a colaboração de vocês. Compartilhando, curtindo, comentando, chamando seus amigos. O sorteio vai acontecer lá no Instagram. Vou sortear 20 mod-menus aí pra você, beleza? E só vai participar, galera, do sorteio e ganhar quem tiver me seguindo no Instagram e acompanhando os stories e tudo mais. Quem não tiver lá, mano, não vai participar. Já sabem, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal e também me segue no Instagram para não perder nada. Verifiquem os links da descrição. Valeu, fui!